A minha história com o País, eu nasci aqui em 1953, vai fazer 65 anos que eu moro aqui, que eu vivo aqui, porque eu nasci, aí vivi até os 18 anos, depois eu saí, fui estudar, estudei, voltei, casei e fui embora do País. Depois desses 40 e poucos anos que a gente foi embora daqui, eu retornei para o País. A minha mãe faleceu e deixou essa terra de herança para nós e as minhas irmãs todas venderam a terra e eu preferi vir morar aqui, morar de vez. Me criei, com 4 anos eu conheci isso aqui, já em cima de carreto. Aí quando o pai ficou vivo, eu fui para lá e fui carreterando, eu tinha peão, era só carreto de transporte. Nasci em Cruz Alta, pertinho daqui, mas já moro em Santa Maria há bastante tempo já. 20 anos, desde a época da faculdade, vim para fazer o curso de agronomia. E fiz o curso, me formei, saí, trabalhei e agora voltei. E daí a gente estava com essa ideia da produção, e de uma produção que fosse sem uso de veneno, primeiramente até para o nosso consumo. E veio a vontade, veio a área, encontramos a área, e hoje estamos aí há quase 3 anos trabalhando já. Eu nasci em 1970, sempre nasci aqui nos País, moro até hoje aqui. Eu tenho um casal de filhos, o Guilherme e a Gabriele, menina e uma menina. Antes de eu ter eles, eu já trabalhava aqui no colégio, porque a Gabriele está com 18 anos e o Guilherme está com 24. E eu já faço 26 que estou trabalhando aqui. Olha, eu vim para cá no centro de País em 1986. Eu era produtor de leite lá na Santa Maria. Aí como nós tínhamos essa área aqui, lá ficou pequena a área, a gente se transferiu para cá. Em 1987, aliás. Na realidade, naquela época existia o grande fluxo de êxodo rural, e eu fiz a história contrária. Saí da cidade e vim para fora. Eu vim para cá há 22 anos, aí abrimos o mercado. E foi aí que a gente começou a se envolver com a comunidade. Meus filhos ainda não tinham idade de escola. Na verdade, eu tinha um filho de um ano e meio. E a gente começou a se envolver com o salão, em ajudar com o salão. Eu cheguei e nasci aqui com meus pais. Já morava aqui no distrito, aqui quando eu nasci, no ano de 89. Nasci, me criei aqui. Fui para Camubi. Estudar, trabalhar. E depois resolvi retornar. Eu também, eu já nasci aqui. Morava em Camubi, aí nós casemos e viemos morar aqui. Viemos aqui para fora daí. Eu nasci aqui em 1947, aqui nesse distrito, aqui bem perto. Meus pais eram agricultores. Já tinha meu filho maior quando fui fazer faculdade ali na universidade. fui a primeira dos pais que cursou uma faculdade. Por incrível que pareça, aqui bem próximo da universidade, ninguém... É porque era muito difícil até completar o primeiro grau. Na época era o primário. Quando Santa Maria teve início, só tinha dois distritos, que era a sede e o distrito de Pau Fincado, que englobava toda a área rural. Que era a antiga Sesmaria do Emetério José Veloso. Então, essa área aqui era habitada por indígenas. Toda aquela história de Santa Maria. E quando foram criados os distritos, foram sendo criados os distritos de Santa Maria, o nosso de Camubi era o oitavo, porque naquele tempo era a Estação Colônia. Ele era o oitavo. Em 1926, com a emancipação de São Pedro do Sul, que era o terceiro distrito, então a Estação Colônia se tornou o terceiro distrito, do qual fazia parte o país. Quando o Camubi, ele era o terceiro distrito, então, quando ele se torna bairro, porque houve todo um movimento de emancipação, para Camubi se emancipar, e por ter a base aérea, a universidade, então, claro que Santa Maria não quis abrir mão desse distrito. E aí, então, o que que fez? Tornou Camubi, então, um bairro de Santa Maria, para poder ter melhores atenções. E aí foi que, então, o país se torna distrito e não mais localidade. As localidades que eu sei que ainda pertencem para aqui é País, propriamente dito, que é a grande área, Passo da Capimara, Picada do Arenal, São Geraldo, Água Boa e São Sebastião, Partes. Os costumes que a gente tinha antigamente eram, por exemplo, se carinhava a porco e se mandava para cada vizinho um pedacinho de carne. A gente ficava com um pouquinho, mas os pedacinhos começavam a retornar. Cada vizinho que matava, por sua vez, presenteava o vizinho. E rendia para a gente, porque aquilo que ia, voltava. Aquilo que foi ensinando a gente a dividir, né? Quem quer aprender? Quem quer lembrar e dizer, bom, eu lembro que a gente dava, mas também ganhava, né? E as visitas de domingo? Quando se ia passear na casa de alguém, se ia para almoçar. Chegava por volta de nove horas, dez horas da manhã, passava o dia. Hoje não existe mais isso. Alguém tem que ligar para dizer, olha, vamos sair e olhe lá, né? Porque antigamente se visitava muito, é outro costume que está perdendo, assim. Mas quando as visitas saíam, a gente não podia varrer o pátio, nem varrer a casa. A gente tinha que esperar um tempo, porque senão ia dar mal, má sorte, assim, para aquela pessoa. Então, a minha avó mesmo não mexava, a gente pegava uma vassoura e varrer quando a pessoa saía. Tinha um outro hábito interessante, que eu não sei se é típico de outras comunidades, que quando era uma pessoa que visitava, assim, que a pessoa não gostava muito daquela pessoa, ou pessoa muito fofoqueira, ou que vinha, assim, fazer, chegar e não saía mais, porque, às vezes, vinha uma visita daquelas que ficava. Então, você virava a vassoura atrás da porta, porque aí a pessoa ia embora em seguida. Olha, eu comecei a participar em baile, baile para fora, novo, e não havia sociedade. Depois começou a haver sociedade, mas a sociedade já tinha uma boa idade para entrar. Não sei se, 17 anos, por aí, para o rapaz dançar. Tudo isso havia. A nossa juventude começava aos 16 anos, antes dos 16, antes dos 15, não se ia a baile. Então, a minha juventude começou aos 16 anos ali, às vezes a gente ia no baile, às vezes o pai não deixava nós ir, nós estávamos prontas para ir no baile. A gente ia num baile e arrumava um namoradinho, digamos assim, dançava de par. E parcava para eu se encontrar no próximo baile, seja lá quando Deus quisesse. Ali, dali dois meses, dali três meses. E o que acontecia no dia do baile? O pai dizia, não vai ninguém. E nós chorávamos, chorávamos. Às vezes o pessoal estava voltando do baile, nós ainda chorando, eu e a minha irmã. Aí terminava o namoro, porque o cara ia, a gente não aparecia, ele arrumava outra. Então, essa infância marcou, mas foi divertida. Agora a gente acha divertido, do quanto que a gente sofria com essas coisas. Hoje, o país conta com esse centro comunitário, aqui pertinho, onde são celebradas missas, onde saem festas. Mas antes de ter o centro comunitário, a gente ia, essas atividades todas eram ali em São Geraldo. O salão era pequeno, praticamente não tinha freezer, não tinha mesas, não tinha... A gente não tinha acomodação suficiente para bastante pessoas. Antigamente, cento e poucas pessoas era o máximo, né? Então, cresceu bastante, assim, a quantidade de pessoas que participam. E, para a nossa surpresa, assim, o nosso fluxo maior da gente nas festas é o pessoal do centro e Camobi, sabe? Eles gostam de vir pela comodidade de ser perto de Camobi. Hoje está muito mudado. Hoje tem uma festa ali, tu vai ali e... Vem gente de fora que a gente pouco conhece. Vem bastante gente nessas festas, porque... Só o pessoal da comunidade, do interior, não dá festa. Então, vem gente de fora, já fica uma coisa meio... Engraçada, que o cara está na festa e não conhece todo mundo. São seis vezes no ano tem festa no centro comunitário, que também fica aqui nos países. A festa gaúcha, em honra a São Pedro. Nós temos a festa do matambre e da cerveja, que é em parceria com a prefeitura. E a gente prepara os matambres tudo, um dia antes aquele monte de matambre. Vem bastante gente também. A festa da Nossa Senhora da Paz. E daí tem bailes também, tem três vezes no ano. Tem... tem bailes. Hoje o pessoal tem internet, então os costumes vão se alterando. A facilidade, assim, de... Embora as estradas não sejam boas, mas a facilidade de ir para a cidade. Outra situação é que muitas pessoas daqui acabaram, assim, se endividando na época da plantação de soja. Quando começou, assim, a soja a ser um negócio bom, o pessoal... Os agricultores daqui, assim, sem muito conhecimento, começaram, assim, a abrir mão das suas vacas leiteiras, do seu gado, para plantar soja. E sem muitos cuidados, assim, com a saúde, usando agrotóxicos. Foi uma situação bem terrível. Eu sei de muitos que... que vieram a falecer posteriormente por problemas, assim, pulmonares ou cardíacos, que a gente suspeita que seja por conta desses envenenamentos. Essas pessoas ou abandonaram o campo, porque muitos ficaram com dívidas em banco, outros conseguiram emprego na universidade, como trabalhadores, porque a universidade estava, assim, em uma época de muita construção. Então, muitos deixaram o campo para conseguir emprego, para estudar os filhos também, porque na época, como eu falei, só tinha ensino até quarta série. Então, houve todo esse êxodo rural. E hoje a gente está verificando o contrário. É muita gente da cidade adquirindo chacras. Então, nós temos... Eu, para falar a verdade, eu nem conheço todos os moradores hoje. Eu sou da época que as pessoas, muitas pessoas venderam e se foram, inclusive fazendas inteiras, que se dividiram, se dividiram, e cada um vendeu a sua parte e foi embora. E hoje estão cada um comprando, as pessoas estão voltando para cá. Está muito pertinho da universidade, está muito viável a saída para lá. Em questão da população, assim, de casa, aumentou muito. As propriedades diminuem. Vai sendo feitas as heranças, né? Foi repartido, a área diminui. Daí uns ficam e outros vendem. Vários já venderam e foram para cá, para a cidade, para a vila. Mas, assim como vendeu, vendeu para um outro que veio para cá. E daí aumentou. Aqui as casas eram longe uma da outra. E agora, hoje, é uma no lado da outra. Então, essa transformação, essa urbanização dos espaços rurais, se dá por conta da vinda de pessoas com hábitos urbanos e o acesso à comunicação que antes não se tinha. Na minha opinião, é uma balança. Assim como tem gente que está saindo do distrito, tem gente entrando. Como, na minha opinião, assim, tem bastante jovens, jovens, é muito grande o êxito deles para a cidade, para procurar oportunidade de emprego e de estudo. Mas também, assim como tem idosos do centro, da cidade, que vêm para cá procurar moradia para o sossego mesmo, depois da aposentadoria. Falando mais adiante, assim, com certeza também, se tivesse uma área aqui disponível para mim adquirir, comprar, com certeza eu escolheria os paínhos. Porque é seguro, enfim, é próximo da cidade, tem uma boa vizinhança e uma terra muito boa de cultivar, de trabalhar. Em relação ao poder público, dá para não, agora eu vou aproveitar. É um desrespeito total. Vocês devem ter visto que isso aí não é estrada. Eu digo que, eu digo, pessoal, no tempo que o meu avô carreteava nessas estradas no início do século passado, as estradas hoje são as mesmas, não mudou nada. Quando eu comprei que vim morar aqui, depois eu fiz um salão aqui para fazer o casamento, isso aqui, a gente olhava aqui, era parei com aquela cerca lá. A estrada não havia. Passava uma carreta daqui, não enxergava a carreta andando ali. Agora está ali, olha, é um buraco. Foi passando para a trola, foi arrumando, e a gente ia arrumando. E agora, eu vou nos caminhos, isso aí. Tem lugar aí para baixo que nem onde pode passar. Aumentou muito as estradas, muito trânsito, só caminhão. Era só caminhão que naquele tempo passava um caminhão e ficava olhando. E agora é só caminhão. Então não é a estrada que aguente, passar caminhão aí com 10, 12 pneus. O cara que a gente nem sabe carga para quatro, sem caminhão. Vem um, e como é que a estrada vai aguentar? Antigamente era pouco movimento e a manutenção era feita por um senhor de bicicleta com uma pá e uma foice. Hoje não tem isso. Tem maquinário, tudo aí e não temo a manutenção na estrada. Transporte aqui sempre foi dificuldade. Devido às estradas, que eu acho que você sabe que não são muito favoráveis e cuidadas, infelizmente, o que o homem rural pede é estrada e escola. Isso desde quando o Romeu Beltrão e o João Belém falavam lá nos seus livros. Mas até hoje a gente tem muita dificuldade de ter boas estradas. Então, como ir todos os dias na cidade? São os horários dos ônibus que às vezes é bem difícil, porque nós temos ônibus às sete horas da manhã, se não for naquele, só às duas e meia da tarde. Daí o das duas e meia vai e às cinco horas já está voltando. Então, tu não tem muito tempo, tu tem que fazer tudo correndo. Talvez, se a gente conseguisse mais um horário de ônibus, porque para a maioria dos moradores daqui não é ruim, porque o ônibus ele vai até o centro às sete da manhã, retorna ao meio-dia e depois, no início da tarde, que devido à estrada que era para ele passar, no caso aqui, na frente da escola, às duas, tem dias que ele passa duas e meia, tem dias que passa vinte para as três. Então, como que uma pessoa vai trabalhar à tarde ou vai estudar à tarde que tem que voltar às cinco da tarde para casa com ônibus? Vai chegar no centro três e meia, três horas da tarde para voltar às cinco. Não tem condições, não tem como conseguir um trabalho, não tem como estudar à tarde. Fazer um curso, que curso tu vai fazer em uma hora e meia? Então, isso assim, porque é três quilômetros da universidade, é tão pertinho para manter uma estrada em condições melhores. Então, isso é o que mais judia, acho, são as estradas. Judia, sim, os ferantes, judia todo mundo, os plantadores, a própria linha de ônibus que passa estragando o ônibus. Isso é lamentável, é triste. A área da educação cresceu muito, nós temos uma escola núcleo ali, que é uma escola de primeiro mundo. Essa escola, eu estudei quando ela era aula municipal, ela nem era escola, porque não tinha um prédio próprio. Não tinha escola, porque nós estudávamos numa casa, que alguém cedeu uma peça lá para nós fazermos de sala de aula, que foi o Bernardino Fernandes, o vô da Irene, que deu essa casa, que era uma casa ali que ele tinha, dava a casa para a professora vir morar, e depois, e ali ela morava e tinha uma sala de aula que ela dava aula para nós. Então, começou a escolinha que naquela época a gente chamava de aula, aqui onde é o mercado de país. Era uma casa de família onde tinha uma sala que era a sala de aula. Outra era a venda, o armazém, e o resto da casa era da família. Porque na época, quando eu estudava, só tinha uma sala, que era todos os alunos do primeiro até o quarto ano numa sala só, né? Só tinha uma pecinha para todos. Tinha uma professora para dar aula para essas quatro séries. E muitas vezes não tinha mais professores. Os professores iam embora, não vinham. As professoras, na época, elas vinham da cidade e elas não se ambientavam muito aqui no distrito, porque faltava muita infraestrutura. Não tinha nem um sanitário adequado, não tinha banheiro, tinha que tomar banho em gamelas ou bacias. e muitas professoras que vinham da cidade, elas encontravam uma realidade bem difícil e elas não paravam muito tempo. Então, o que acontecia? A gente ficava sem aula. Eu, para terminar o meu primário, eu tive que parar numa casa de uma tia e numa escolinha que tinha lá nos países também, mas chamava o país primeiro. Aqui era o país segundo. Teve momentos em que a gente teve aula embaixo de uma árvore, porque a gente, quando não deu mais para ficar nessa casa de família em função de uma reforma, a gente foi ter aula dentro de um galpão e o proprietário veio, eu lembro, se fosse hoje eu era criança, ele veio a cavalo e mandou todo mundo sair dali porque eles queriam pôr milho, estocar, fazer colheta. E a gente teve que ir para baixo de uma árvore. Aí a gente aguentou uns dias e a professora foi embora. Então era assim, muito difícil. E depois, então, foi criada em 1963, quando era professora aqui, a professora Aerta Vieira, a prefeitura deu uma casinha, onde é hoje a escola núclea, era uma casa de madeira e ali em 1966 eu comecei a dar aula. E as coisas começaram a melhorar a partir daí, a partir da minha terceira série, digamos assim, a partir dos meus nove anos, depois foi construída a escolinha. O Bernardino Fernandes deu a propriedade, que até hoje está ali, a escola Bernardino Fernandes. Ele doou essa propriedade ali e foi construída uma nova escola para nós. Eu consegui estudar nessa nova escola. A escola era da primeira à quarta série só. Tinha do primeiro ano à quarta série. Daí depois não... Tive que ir para Camubi para fazer mais, fazer estudo lá. Agora hoje está mudado, hoje já é um colégio núcleo. Agora tem do pré até o nono, tem direção, tem professores para todas as séries. Eu acho que assim, mudou muito do que era antes para que... Agora tem biblioteca, que antes não tinha. hoje tem 140 alunos, 15 professores, duas funcionárias, o diretor e a vice. Tudo que nós não tinha, na época de quando eu estudava, não tinha nem funcionário. Eram os alunos que faziam a merenda ou a limpeza, sabe? E agora não, agora tem. Quando eu comecei a estudar aqui, eu comecei desde a primeira série, fui da primeira até o nono ano. Hoje o meu sobrinho que está morando aqui, a minha outra irmã que veio para cá, está estudando na escola do distrito. A gente teve muito boas formações, é uma escola muito boa. Uma pena a gente não ter o ensino médio aqui, faz muita falta. Como tem bastante jovens no distrito, todo mundo termina o nono ano aqui e tem que ir para a cidade para concluir o ensino médio. Eu até comento com o pessoal que essa escola se tivesse condições e a prefeitura desse mais amparo, de repente, até de ter um ensino médio à noite. Porque é uma escola assim, bem equipada, uma escola bem projetada, sabe? Direção excelente, os professores são excelentes, sabe? Mas eu acho que falta isso, porque tem muitos jovens que até nem fazem o ensino médio. Sabe? poucos dos que ficam aqui eles acabam nem fazendo, justamente assim, por horário de ônibus, sabe? Por não ter como ir. Muitas pessoas já da minha idade gostariam também de fazer um eja, mas se torna difícil o trabalho de dia, daí de noite para ir tão longe para fazer, né? E acabam não fazendo. Então, a escola é uma coisa muito boa, mas que também poderia aos pouquinhos ser melhorada, né? O serviço, a gente fala em serviço não é só em firmas particular, até mesmo na universidade. A pessoa que tiver condições e chances de fazer um concurso ou arrumar um trabalho ali dentro da universidade, nada, não é que ela tem aqui para Camubi para trabalhar na universidade. Porque daqui ali são três quilômetros. O distrito está junto com a universidade. a universidade é parceira do distrito também, né? Então, é muito próximo. Não é que tem aqui e para lá. Ficando aqui, pode sim ter um meio daí, ter um carro, uma moto para ir. Antigamente, todo mundo se dedicava para a lavoura, para a criação de gado, criação de aves. Hoje tem outras outras atividades. O pessoal, assim, já está partindo para a produção de verduras, para levar em feiras, leite, que tem um produtor grande de leite aqui na comunidade. A nossa atividade aqui é única que a gente é produção de leite. Eu levanto de madrugada, venho aqui, começo a lidar com os bichos aqui, primeira coisa da boia paterneirada aqui, depois a gente passa lá dentro e passa a ordenhar as vacas. E ordenha as vacas, depois tem toda a lida do dia, né? Limpar estábulo, limpar os utensílios do caminhão, que são os tanques de leite. Agora, por exemplo, a gente está ampliando, então estou trabalhando de servente de pedreiro, que a gente quer ampliar mais ainda. E assim a gente tem trabalho. Começa, a minha atividade começa com dias 3 da madrugada e termina 7 da noite. Além da propriedade ter já, da nossa unidade de produção, ter pomos, pomares implantados, a gente também tem uma área de produção de hortaliças, de verduras, de morango. Tudo que a gente produz, a gente consome e a gente faz, trabalha com a elaboração de cestas, que dentro dessas cestas nós colocamos toda a produção disponível no momento, na estação. também contamos com algum produto que algum outro agricultor orgânico tem em excedente, a gente precisar, a gente complementa a nossa cesta também. Então, é um produto local, e além disso tudo é um alimento produzido sem veneno, sem agrotóxico, sem adubação química. A mão de obra é muito difícil. Então, a mão de obra é nós mesmos. é complicado se achar alguém hoje queira capinar. Os caras façam veneno que é mais fácil. aqui não tem não tem firma poucas oportunidades. Tem é para o homem da lavoura, né? A lavoura tem. Até, às vezes, falta mão de obra. Tem serviço e falta mão de obra do povo para trabalhar. Tem que vir, às vezes, gente de fora. aqui o que tem bastante tamanho, assim, na área empresarial é a estância da Figueira. Mas ali é mais serviço para homem, que eles pegam mesmo mais homem e vem gente da cidade que eles trazem para cá para trabalhar aqui. Então, gente daqui que possa trabalhar ali não tem. É só um caso que seria pertinho, né? Seria vizinho, dá para dizer. Não tem. Eles trazem gente de camobida, centro, para trabalhar aqui. Mas eu digo para esse outro pessoal mais novo aí, que está, às vezes, falta. Falta serviço. Poucos jovens estão permanecendo realmente aqui. Sabe? Na faixa etária, assim, de 20 e poucos anos que permanecem, assim, na agricultura, são pouquíssimos, sabe? Eles ficam até uma certa idade, até se formar ou até arrumar um emprego razoável e daí a maioria está indo embora mesmo. Olha, tio, eu vejo muito desânimo, sinceramente, muito pouco jovem ficando na área rural. Porque aqui era uma área de tudo pequenos agricultores, né? E os que estão ficando, fora o meu filho que ficou na atividade como produtor de leite, que aqui era uma bacia leiteira muito forte, os que estão ficando estão partidos para plantio de soja. É, a maior parte está, até por morar perto da cidade, a maior parte procura ir para a cidade mesmo, né? Não tem muito... Até agora, aqui, a escola, aqui, o município preocupado com isso aqui, eles já estão procurando fazer um trabalho com os alunos que estão se formando ali para tentar incentivar eles a ficar, né? O colégio está tentando buscar isso, tanto que veio o... foi no início do ano eles vieram aqui, trouxeram os alunos para visitar a nossa propriedade, para ver, para mostrar como é que estava a propriedade. Sei que eles levaram em outras propriedades também, então eles estão buscando isso ali. Mas da minha geração, praticamente, são poucos os que ficaram. o motivo da gente ajudar é de gostar daqui, é um lugar ótimo para morar e é uma coisa assim de ver crescer, sabe? Ver crescer, que eu digo é ver as pessoas se sentirem bem, as pessoas terem uma área de lazer, as pessoas poderem contar assim, bah, eu moro em país e lá as coisas funcionam de verdade, sabe? isso que move a gente, sabe? A fazer as coisas, ajudar, ajudar no salão, ajudar na escola, a gente podendo em alguma coisa que ajudar na sua prefeitura, a gente ajuda também, sabe? Então isso é uma coisa assim que é o que nos move, é o gostar, gostar de viver aqui, sabe? Gostar de viver e querer que as coisas melhorem a cada ano que passa. Nós gostamos muito daqui, um lugar próximo da cidade, seguro, uma terra muito boa de cultivar, de trabalhar, acredito que foi uma escolha muito boa, veio bem a calhar com as nossas ideias, nossa proximidade com a universidade também, temos a feira. Eu gosto, porque é pertinho da cidade, há 15 minutos você já está em Camobi ali, já tem tudo, se precisar vai no centro e é um lugar tranquilo, é bem bom de morar aqui, sim. O meu sentimento com o Toro Distrito é um sentimento de amor, um sentimento de paz, um sentimento de até gratidão, porque não dizer gratidão, apesar de todas as situações, a gente viveu aqui, a gente tem uma história aqui que vai com a gente para todos sempre. Eu posso dizer que eu tenho apego, porque não quero me desfazer, porque é de família, né? A geração, então posso dizer que o meu sentimento seja de apego à localidade, no caso. O meu sentimento é eu gostar dele, daqui de onde eu moro. Ah, eu acho muito bom, né? Porque é um lugar bom, um lugar calmo. Eu acho ótimo aqui. se der para continuar aqui, vamos até o final. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto